Aplausos 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 Acilia, acilia O teu fim diz e contamina Acilia, acilia O teu sorriso Sabes bem É o meu amigo E se alguém te tentar roubar Vai ter que se haver comigo Silvia, tu és a azão Que me faz acordar de manhã Um dia em dia e em dia Coragem Que salve para dentro do ecrã Vais ter que me desculpar Este mil de confissão Nada mais tenho para te dar Do que esta pobre canção Sei que só vou ser feliz Quando estivermos bem perto O de banho que te diz Este coração aberto Silvia, Silvia, Silvia Silvia Albert Acilia, acilia O teu sorriso Tanta mina Acilia, acilia Acilia, acilia Acilia, acilia Muitas fucking dopes de que menina Acilia, acilia Acilia, acilia Silvia 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 Sim, 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 sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.